Música Fundada oficialmente em 29 de outubro de 1810, a Biblioteca Nacional é um patrimônio histórico e cultural da cidade do Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional do Brasil é considerada pela Unesco como uma das dez maiores do mundo e é a maior da América Latina. Música O prédio da Biblioteca tem um estilo eclético, onde se misturam elementos neoclássicos e arte novo. Música O acervo inicialmente trazido para o Brasil com 60 mil peças, hoje já está calculado em 9 milhões de itens. Música Para garantir a manutenção desse acervo, a Biblioteca possui modernos laboratórios de restauração e conservação de papel e ainda oficina de encadernação e centro de microfilmagem, fotografia e digitalização. Música Dentro desse precioso acervo merecem destaque os manuscritos, os impressos, as estampas e os desenhos originais. Aqui na lojinha você pode levar um pedacinho da biblioteca para casa. Na livraria, o leitor pode adquirir os exemplares editoriais da biblioteca e ainda postais e cartazes. Música A Biblioteca Nacional é um patrimônio histórico do Rio de Janeiro. É um símbolo de identificação para o carioca e também para todos os brasileiros. Música Quem vem ao Rio não pode deixar de visitar a Biblioteca Nacional. Você que vem visitar o Rio, vale a pena passar por aqui e conhecer a Biblioteca Nacional. Música 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 Música